O Véio é o seguinte, eu tive uma ideia boa aí, eu vi falando aí, o governo do estado aí falando que ia fazer um presídio em Santo Antônio, então é o seguinte, eu quero reunir os pais de família aí, as mães de família, pra gente se juntar todo mundo e ir pro presídio, a gente morar no presídio, porque aí fica os bandidos fora, todo mundo livre e a gente fica no presídio, o presídio tem assento social, dentista, escola, médico, segurança 24 horas e alimentação e a gente nem vai ter que trabalhar, pai, só se divertindo lá falando no celular e mandando zap zap, enquanto o bandido fica aqui do lado de fora, mas ele não vai ter o que roubar, será que ele vai invadir o presídio pra roubar nós? Vamos ver isso aí, vamos divulgar esse áudio aí, divulga aí na rede social, por favor, ver aí se é uma ideia boa, a ideia é minha, né, velho, mas eu só tenho ideia boa. Eu só é vagabundo, eu gosto de vadiar, muito obrigado. Fala, não me diga!